Não foi coincidência encontrar contigo, talvez seja o nosso destino. Eu quero dormir outra vez em teu peito, e depois acordar com seus beijos. Teu sexto sentido ainda sonha comigo, sei que logo estaremos unidos. Teu sorriso travesso ainda vive comigo, nós estamos no mesmo caminho. Meu coração está em suas mãos, e não me deixes cair. Você sabe que estou preso em suas mãos. Te envio poema de melco e letra, te envio canções pra que você entenda. Te envio minhas fotos pra que você me veja, não estamos juntos mas tenho certeza. Assim eu espero que nunca se esqueça, que meu coração está em suas mãos. Cuidado, muito cuidado, cuidado, que meu coração está em suas mãos. Não perco a esperança de encontrar contigo, não importa o que diga o destino. Eu quero manter teu perfume comigo, e viver um amor proibido. Meu coração está em suas mãos, e não me deixes cair. Você sabe que estou preso em suas mãos. Te envio poema de melco e letra, te envio canções pra que você entenda. Te envio minhas fotos pra que você me veja, não estamos juntos mas tenho certeza. Assim eu espero que nunca se esqueça, que meu coração está em suas mãos. Cuidado, cuidado, muito cuidado, muito cuidado, vem ficar comigo, estou em suas mãos. Não importa o que diga o destino, te quero aqui comigo. Eu quero ter seus lábios, teu carinho e seu sorriso. Te envio poema de melco e letra, te envio canções pra que você entenda. Te envio minhas fotos pra que você me veja, não estamos juntos mas tenho certeza. Assim eu espero que nunca se esqueça, que meu coração está em suas mãos. Cuidado, 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 que meu coração está em suas mãos. Que meu coração está em suas mãos. Não foi coincidência encontrar contigo, talvez seja o nosso destino. Eu quero dormir outra vez em seu peito. E depois acordar com seus beijos. Teu sexto sentido ainda sonha comigo. Sei que logo estaremos unidos. Teu sorriso travesso ainda vive comigo. Nós estamos no mesmo caminho. Meu coração está em suas mãos. E não me deixes cair, você sabe que estou preso em suas mãos. Te envio poema de melco e letra, te envio canções pra que você entenda. Te envio minhas fotos pra que você me veja, não estamos juntos mas tenho certeza. Assim eu espero que nunca se esqueça, que meu coração está em suas mãos. Tchau, tchau.